A gente sabe que erros podem acontecer, né, e jogando contra uma equipe grande que é o Santos, a gente não pôde errar, infelizmente aconteceu e a gente estava bem no jogo, né, infelizmente aconteceu esses erros e prejudicou um pouco, né, mas a gente está ciente que a gente foi um bom jogo e dentro de casa a gente tem que reverter esse resultado, né, tem que conseguir esses três pontos aí contra o Mirassol que vai ser muito bom para nós, né, a gente está um ponto do segundo colocado, que é o Ituano e a gente tem que manter essa distância, né, de um ponto caso eles ganhem, se eles não ganharem a gente chega a 10 e ultrapassa eles, né, a gente tem que ter esse intuito de conseguir esses três pontos dentro de casa e que vai ser de suma importância. Você como volante, o Nenéca está numa fase boa? Não, está passando por uma situação delicada? Vocês, como time, como é que vocês encaram o Nenéca? Cara, o Nenéca é experiente, né, eu acho que ele está numa fase boa porque o jogo lá do São Bento, né, ninguém fala, né, que ele pegou aquela bola lá no finalzinho do jogo lá do, o cara deu a bicicleta, né, e ele foi bem ali, nos ajudou bastante, né, que se ele não pega aquela bola ali era um a zero para o São Bento, a gente vinha com menos ponto, né, e a gente sabe que qualquer um, vai acontecer com qualquer um esse tipo de erro, né, todo mundo está falho a errar, né, a gente trabalha para conseguir fazer o melhor, mas infelizmente naquela hora lá acontece alguma coisa, a gente não sabe o que aconteceu, mas isso pode acontecer com qualquer um. Em relação à sequência, né, você falou pela campanha, a campanha do Botafogo foi uma campanha regular, uma campanha boa, perdeu alguns jogos para times de Série A, perdeu para grandes, e tem essa chance em casa, como você disse, com o tropeço do Ituano e a vitória do Botafogo de chegar até a segunda colocação. É esse o clima mesmo? O Botafogo, nesse momento, está numa situação tranquila? Ou vocês estão um pouco mais atentos, porque já estão na metade da primeira fase? Qual que é o clima dentro do vestiário? Cara, a gente, eu acho que a gente está tranquilo, né, porque não está naquela diferença de pontos absurda do primeiro para o segundo colocação, para o terceiro, né, porque o Ituano está um ponto de diferença da gente, a gente sabia que esses jogos iam ser difíceis, a nossa sequência no comecinho foi difícil, a gente pegou três grandes aí em seis jogos, e a gente só perdeu o ponto para o time grande, né, a gente não, a gente sabia que é difícil ganhar dos caras, mesmo com um time bem, bem postado, como foi o Palmeiras, sofreu para ganhar, o Santos também ali no finalzinho do jogo, e a gente está com a cabeça boa, né, que sabemos que dentro de casa a gente está forte, a gente conseguiu uma vitória muito boa aí contra o Aldax, que é uma equipe muito boa também, foi um sufoco, mas a gente conseguiu esses três pontos, né, que foi muito bom, e agora é pensar no Mirassol, né, que é três pontos que a gente tem que fazer dentro de casa para continuar naquela pegada, né, de um ponto de diferença ou passar o Ituano, que é o nosso intuito, né, a gente tem que fazer esses três pontos, somar pontos dentro de casa, e agora vai ser uma sequência boa também para a gente, né, não pelo, por ser time, tipo, de menos expressão como o Santos, o Palmeiras, a Ponte Preta, né, a gente sabe que, como o professor fala, que é do nosso tamanho ali, dá para a gente brigar de mano a mano, e é isso aí, a gente tem que ter esse intuito, né, de cabeça boa, independente dessa derrota para o Santos, a gente fez um bom jogo, como o Palmeiras também, né, a Ponte, a gente, no primeiro tempo, a gente teve condição de matar o jogo, mas é o jogo, né, a gente não conseguiu matar, e sabe que time grande deu uma oportunidade, os caras estão lá matando, e a gente tem que ter esse intuito de cabeça boa mesmo dentro do vestiário para conseguir fazer esses três pontos dentro de casa, que vai ser principal, pô. Falou!